Olá, o ministro da defesa Raul Jungmann esteve no Rio de Janeiro para acompanhar ações de segurança no estado. Veja como foi. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado pela presença de todos e todas aqui, nesse ato que é uma comemoração dos 13 anos de sucesso da missão de estabilização das Nações Unidas para o Haiti, que foi coordenada pelo Brasil. Essa missão é um sucesso reconhecido internacionalmente pela ONU e pelos demais países, pelo compromisso, pelo profissionalismo, pela competência das nossas Forças Armadas. E também projeta o Brasil como provedor de paz, como um país que tem forças armadas com competência, profissionalismo, responsabilidade e que também leva à cultura brasileira, a cultura do respeito ao outro, a cultura da tolerância, a cultura do pluralismo. E é isso que tem feito com que o Brasil, mais e mais, seja reconhecido como um país que leva paz, que leva estabilidade e que cumpre com as suas responsabilidades para com a organização das Nações Unidas em termos de buscar aquilo que são os objetivos maiores, não só para a ONU, mas para toda a humanidade. Justiça, respeito, democracia e paz. A ministra, eu quero perceber na sua fala, em relação aos ataques que a ONU tem sofrido ultimamente, em relação a cortes de verbas, em relação à própria atuação da instituição. O senhor acredita que o Brasil tem um papel preponderante nas Nações Unidas? E como é que o senhor reage também a essas iniciativas de tentar retirar da ONU essa capacidade de ser uma força de paz mundial? Retirar capacidades da ONU, realizar cortes na ONU, é atingir diretamente o processo de paz. O mundo precisa de mais missões de paz. O mundo precisa de mais concórdia, de mais saídas pacíficas e não de mais guerra. Quem tira recursos da ONU, tira do único instrumento de governança multilateral e voltado para a paz e o desenvolvimento que nós temos no mundo. Portanto, isso, além de ser uma injustiça, contraria os princípios constitucionais e a busca de paz que o Brasil sempre se envolveu ao longo da sua história, em mais de 70 anos, desde 1947. Nós precisamos de mais ONU e não de menos ONU. Precisamos de mais paz, mais respeito, mais desenvolvimento e mais democracia, e não de mais conflitos. E por isso, nós somos rigorosamente contra qualquer diminuição do papel da ONU e das missões de paz em todo o mundo. Ministro, como é que você avalia a participação de um militar no Exército no tráfico de drogas no mundo? Eu avalio que isto é um caso isolado, que foi identificado pelo Exército e pelas polícias e, obviamente, ele será punido, ele será retirado, se culpado for pela Justiça, das Forças Armadas, porque as Forças Armadas não toleram corrupção, violência e crime. Por isso mesmo, eu parabenizo a operação, porque seja quem for, policial, cidadão, militar, que esteja envolvido com o crime, tem que ser preso e tem que ser punido. Parabenizo as Forças Policiais e os militares que levaram à prisão deste que estava envolvido com o crime organizado. A República Centro-Africana aparece como aquele mais provável destino de missões de paz do país. Porém, a decisão final compete ao senhor presidente da República e, afinal, finalíssimo ao Congresso Nacional. Nós temos o desejo de ir, temos o desejo de levar paz, de estabilidade, de levar também os nossos valores. Mas essa decisão não nos cabe. Cabe ao presidente da República e ao Congresso Nacional. Ministro, a situação no Haiti e a experiência no Haiti pode, de certa forma, ser comparada às áreas mais violentas e de problemas com tráfico aqui do Rio de Janeiro? De que forma essa experiência pode ser usada aqui? Na verdade, não só pode ser separada, como a experiência do Brasil no Haiti levou aqui ao projeto das UPPs. As UPPs nascem, evidentemente, que não apenas da experiência no Haiti das Forças Armadas, mas em grande parte a partir do que nós aprendemos lá em lidar com esse tipo de conflito. A exemplo de, como disse aqui em Citei Soler, que era totalmente dominada, não só lá, mas a própria capital do Haiti, dominada por gangues criminosos. E nós aqui aplicamos esse aprendizado com profissionalismo e com competência, mas sempre, sempre, sobre a liderança das Forças Policiais de Segurança do Rio de Janeiro. Nós não vivemos aqui uma intervenção, nós vivemos aqui uma cooperação e atuamos a partir dos chamados e das solicitações das Forças de Segurança e Polícias do Rio de Janeiro. Ministro, os senhores, as UPPs armadas fizeram bem o seu papel nessa missão? Fizeram extraordinariamente e é isso que diz o reconhecimento mundial. O Brasil hoje subiu de patamar em termos do desempenho, em termos de paz, em termos de missões de paz. Nós temos mais de dez convites em todo o mundo para realizarmos aquilo que nós fizemos com tanta competência, com tanta segurança e profissionalismo no Haiti. Ministro, com gentileza, nesta semana o Congresso vai votar a eventual aceitação ou não da continuidade do processo de impedimento do presidente Temer. E, ao mesmo tempo, parte da população gostaria de ver, inclusive, uma intervenção das Forças Armadas. E alguns oficiais militares chegaram a vir a público falando, se o Congresso não fizer a sua parte, nós faremos. Como é que o senhor vê a participação das Forças Armadas nesse momento? Elas estão onde devem estar? Ou há alguma inquietação nos quartéis, ministro? Existe paz e tranquilidade dentro dos quartéis e nas Forças Armadas. E eu resumo sempre o que as Forças Armadas entendem para o momento da seguinte maneira. Dentro da Constituição, tudo. Fora da Constituição, absolutamente nada. E depois, para que intervenção militar? Para resolver o problema da Previdência? Para resolver o problema democrático que está resolvido? Para resolver o problema da inflação que está sendo resolvido? Para resolver o problema do desemprego que está caindo? Para que intervenção militar? Se o Brasil está sendo passado a limpo? Se nós temos a Lava Jato? Se a Lava Jato está punindo aqueles que são responsáveis pela corrupção? Se aquilo que a minha geração e acredito em vocês esperava, que é ver o Brasil livre e, de fato, unidos àqueles que são os corruptos, para que intervenção militar se nós estamos vivendo um momento muito bom em termos de Brasil, apesar de todas as dificuldades? Porque sairemos mais fortes, sairemos muito mais compreensivos do que é o papel do dinheiro público, que é para ser usado para o bem, para ser utilizado pelo povo. Portanto, não existe nenhum tipo, nenhum tipo de possibilidade de qualquer intervenção democrática, perdão, de qualquer intervenção militar, porque nós vivemos, sim, uma situação democrática e é isso que vai continuar sendo com o apoio das nossas Forças Armadas. Senhor, por favor, qual é o plano do governo para conter a violência? Os conflitos continuam acontecendo, não existe paz na Rocinha, o que efetivamente o governo pode fazer a respeito disso? São quatro os pilares. Em primeiro lugar, a recuperação fiscal e econômica do Estado, que está em vias de se realizar e o governador me assegurou que vai pagar os atrasados e o décimo terceiro. Segundo lugar, a reforma das polícias, o fortalecimento das polícias. O Rio de Janeiro clama por polícias reestruturadas, com capacidade de exercer os seus papéis e fortalecidas. Em terceiro lugar, a força-tarefa, que eu espero venha a sair em breve, com a participação da Procuradoria-Geral da República, com a participação também da Justiça Federal, de Juízes Federais e da Polícia Federal, voltada para combater o Estado paralelo. Os senhores viram a declaração de Marcinho VP, quando ele diz, infelizmente, o que é uma tragédia, de que o tráfico não vem caindo porque existe o apoio a certos políticos, que é a comprovação do que eu vinha dizendo. E, por fim, com a garantia da lei e da ordem, que vai até o último dia do presidente Temer. Por isso, eu acredito que dias melhores virão e que, pouco a pouco, nós vamos conseguindo devolver, integrar, entregar ao Carioca aquilo que ele tanto deseja, paz e segurança. Ministro, o Brasil atua com a mão para a expressão do Estado. O senhor acha que o Brasil não só aprenderam, estão mais profissionalizadas, mais capacitadas a exercer, dentro do Brasil e fora do Brasil, as suas atribuições constitucionais. Muito obrigado. Obrigada.